E aí DJ GM, é o Mandrake, Mandrake na voz É o WG Splendfike, tá bom? Transalp Ducati, é um rimapasca dela Dois mil e vinte, eu vou lançar Uma zera carenada, multistrada, de rolê nas favelas Rabetão, Torpedão, Santote, Flávia Não desejo corria na veia, o sonho de lançar meu robô Antes era prego na correia, os kit era do camelo Mãezinha, esse ano tem ceia, do jeito que a senhora sonhou Desafada, juntou pra brindar onde a gente chegou Quem diria que os men na periferia Agora é só bololoivral, bololoivral, com as bandida Quem diria que os men na periferia Agora é só bololoivral, bololoivral, com as bandida Quem diria que os men na periferia Agora é só bololoivral, bololoivral, com as bandida Dois mil e vinte, eu vou lançar uma zera, carenada, curtestrada, no rolê nas favelas Abertão do pedão Forte em casa E ela o desejo corria na veia O sonho de lançar meu rubo Antes era prego na correia Os kit era do camelô Mas e a esse ano tem cia Do jeito que a senhora sonhou Misa farta, chão gol Pra brindar pro que a gente Quem diria que os menores periferia Agora é só bololoifral Bololoifral, caspandida Quem diria que os menores periferia Agora é só bololoifral Bololoifral, caspandida Quem diria que os menores periferia Agora é só bololoifral Bololoifral, quase top da capital E atropelando a concorrência Tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk Se inscreva no canal Agora é só ver elgueiro UNDO Web Viver